Apresentando mais novidades da Vizente Calçados, hoje a gente vai mostrar tênis, Sibeli. Tênis colorido, bem verão. Agora é finalzinho de ano, né? O pessoal quer ficar bonita, enxuta, então vamos comprar um tênis para fazer uma academia. E aqui na Vizente Calçados você encontra as melhores marcas em tênis. Vamos começar com este primeiro. Esta é uma campeã de vendas, né? É assim, ó. É um Asics. Eu peguei só este modelo, mas a gente tem muito modelo, porque como nós temos muito, a coleção está grande e a gente não consegue mostrar muito. É um tênis bem leve, para caminhada, leve para academia e temos outras marcas aqui também, Rô. Só para a gente conhecer um pouquinho este primeiro, Adidas. Este é um Adidas, é um tênis muito vendido. Este também é um Adidas. É muito usado para trilha também. Por causa das garrinhas ele segura bem, viu, Rô? Esse, ó, é um tênis para academia, levinho, modelagem nova, Adidas, acabam de receber. O Mizuno, que assim, é várias linhas. O 14, tá? Que é muito procurado. Não tem o que falar dele, ele é um tênis completo. Esse aqui também é o Mizuno. É um tênis assim, é uma linha um pouquinho mais em conta, né? Faixa de 179, bem leve, bem delicado. Tem essa linha aqui, tem esse amortecedor também. Ah, aqui! Você vê que ele é diferente, né? Tem várias cores. E daí temos na linha da Nike, que está muito linda. Lindo? Olha isso, que lindo! Olha, o amortecedor, as cores, serve para caminhada, serve para uma corrida leve, academia. E aí tem outras linhas, ó. Também é um Nike, ó. Todos eles têm o visor, ó. Em até quantos pagamentos, Sibeli? Seis vezes. Em até seis vezes. E o pessoal vê que tá assim, os tênis, ó, tá muito colorido, tá bem alegre, bem verão. Esse é um tênis bem delicado, esse é um tênis mais simples, mais em conta, faixa de 160. Você tem a linha completa Nike, Sibeli? Tenho. Lançou, tá aqui na Vizente. Isso. E aqui, pouquinha coisa do que eu tenho, tem muita coisa. Esse aqui é um tênis muito confortável, ele abraça o pé, ó, porque ele é todo fechadinho, então ele não sai do pé, ele acomoda bem, viu? E aí aqui a gente tá mostrando... A linha casual. Isso. É uma linha, assim, coleção de verão também. Olha esse da Boteiro. No dourado, você viu que bonito. Coloche. Eu tenho uma grande linha do Coloche. Que é um tênis, assim, agora verão, calor, às vezes que é um short, um vestidinho. Você usa bem. E cores, viu? Azul, vermelho, preto, vários modelos. E branco, inclusive, pra área médica, né, Rô? Que é essa linha que a gente vende muito bem. Esse aqui também é um... Olha, tem um estrazinho lá. Isso, ó. É um sem costura, é este? É, esse tênis aqui, ele é um tênis bem leve também, viu, Rô? Bem macio, além gelo, todo costurado. Pega o peso pra você ver, é muito leve. Gente, isso é um tênis? Não tem, é, não tem. Ele é bem... É um sapatênis bem leve. Muito leve. Essa linha aqui é uma outra linha, Rô, é uma outra marca também. Já tem os detalhes em dourado, que é a tendência da moda, né? Tem os... Mas é muita opção de modelos, viu? E a Vizente Calçados faz tudo em até... Seis vezes, no cartão de crédito. Ou no crediário próprio. No crediário próprio. Isso, se você quiser ver mais modelos, acesse o nosso site, www.visentecalçados.com, aí você vai ver a coleção completa. Pode comprar online, inclusive. Isso, compra online, você pode parcelar até 10 vezes. E tem mais uma vantagem, a cada 30 reais em compras, acumula um real de bônus. Um real de bônus. Aí tu vai trocando, pode descontar na próxima compra, né? Isso, acumula. Tem pessoal que acumula todo ano, no final do ano, desconta todinho e tem um bom bônus pra você. Vizente Calçados, aqui na 15 de novembro, entre a Governador e a Boa Morte. Fácil, fácil. Estaciona seu carro aqui na frente. Na hora da sua compra, as meninas carimbam pra você. Vizente Calçados é pra você. Obrigada, Cibê. Obrigada.